Sei que errei Sei que pequei Ninguém é santo como Ele é Sei que sou barro Sou vaso quebrado Mas Deus me colocou de pé O inimigo foi envergonhado Não sou escravo do Egito jamais Os meus pecados Ele perdoou Há dois mil anos atrás Tira-me do vale Vale de ossos secos Tira-me do vale Pois eu quero ouvir Tua voz Tira-me do vale Vale de ossos secos Tira-me do vale Eu era cego Mas agora eu vejo Sei que errei Sei que pequei Ninguém é santo como Ele é Sei que sou barro Sou vaso quebrado Mas Deus me colocou de pé O inimigo foi envergonhado Não sou escravo do Egito Não sou escravo do Egito jamais Os meus pecados Ele perdoou Há dois mil anos atrás Tira-me do vale Vale de ossos secos Tira-me do vale Pois eu quero ouvir Tua voz Tira-me do vale Vale de ossos secos Tira-me do vale Eu era cego Mas agora eu vejo Tira-me do vale Tira-me do vale, vale de ossos secos Tira-me do vale, pois eu quero ouvir Tua voz Tira-me do vale, vale de ossos secos Tira-me do vale, eu era cego, mas agora eu vejo Eu era cego, mas agora eu vejo Tira-me do vale, vale de ossos secos